Meditação rápida para reduzir a ansiedade. Você já se sentiu assim, sufocante, aquela ansiedade que parece que vai te sufocar? Hoje eu vou te apresentar um exercício extremamente eficaz para treinar a sua mente a ser menos ansiosa. Esse exercício eleva alguns minutos, mas pode fazer maravilhas para o seu corpo e para a sua mente. Bom, fique de forma confortável, respire lentamente, projete na sua tela mental uma situação que você tem dificuldade. O que te causa ansiedade, o que te causa medo. Observe essa cena e construa um desfecho diferente. Imagine e veja você superando essa dificuldade. No primeiro momento você vai sentir a ansiedade no seu corpo, mas lembra, você está no domínio da situação, você está no controle. Então, você está conseguindo, nesse filme que está passando na sua mente, você está conseguindo superar essa dificuldade. Então, sinta essa sensação de superação, essa sensação maravilhosa. Vivencie esse momento. Se alegre, parabenize você. Imagine que esse é o primeiro passo para você conseguir realizar o que você deseja. Após isso, respire lentamente, volte para o aqui agora e lembre, A nossa mente, ela não diferencia o real do imaginário, quando você coloca cor, movimento e sentimento. Faça isso que você está treinando a sua mente para ser menos ansiosa. E lembra, se você está com dificuldade de ir para o enfrentamento, através do comportamento, Então, comece, inicie esse enfrentamento, mas que ele seja mental. Lembra, tudo começa na nossa mente. Então, quando você começa a enfrentar os seus medos na sua mente, logo você vai conseguir, através de comportamento, a superar essa sua dificuldade. Se é na ansiedade, se é no pânico. Comece a fazer, volta aqui e me conta como foi. Lembra, é treino e repetição. Vamos lá.